Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Lefante Literário com mais um vídeo tradicional nesse canal aqui, essa é a melhor semana da tradição que é o vídeo de Revendo Metas Vamos agora saber se a gente cumpriu ou não É, vamos assistindo aqui, você lembra das suas metas? Não, mas médio Eu só lembro muito não, sinceramente, não lembro, mas vamos ver se foram cumpridos Eu acho que não, mas já estou jogando a real no início do vídeo Então vamos lá, a primeira meta do ano passado a gente foi em quantidade de livros E nós já sabemos o que aconteceu É 60 livros Ah, deu certo, graças eu aqui Seguinte, eu coloquei uma meta de 50 livros Porém, eu li tipo uns 35 Falhei, miseravelmente, falhei Como eu falei no vídeo passado, eu estou preocupada Não estou de forma alguma, gente, é sério Não estou Com o passar dos outros, só aquele arco-íris assim Foda-se Agora minha meta, minha gente, no ano passado eu tinha botado uma meta de 30 livros E eu li tipo 60 e poucos livros Você botou 40 no ano passado Não, no ano retrasado pro ano passado Aí pra esse ano eu fiz, ah, vou botar 40 livros Só que eu estava aqui tipo, ai, não bati minha meta Eu acho que eu botei 60 Só que eu tinha colocado 40 Sendo que eu li 50 e poucos livros Então eu, ah E a minha meta Porque É um sinal Porque Um sinal de nada, na verdade Porque aí vem, no ano que vem 50 livros, eu leio 12 Tá, peraí, eu ouvi falar que teve um negócio do Culto Booktube Eu não quero nem comentar sobre isso aqui Eu não lembrava Ano passado não deu certo, mas esse ano vai dar Vai dar Aham Foi assim, pô, no passado, dou um retrasado pro ano passado e eu fiz Ai não, parei em março, não sei o que Sendo que esse ano eu nem comecei Nem em janeiro eu escolhi nenhum livro pra ler Do projeto do Culto Booktube, puta merda E era fácil, tipo, cada mês tem tipo 4 desafios, você pode ler um livro Puta merda Ah, merda, puta merda Foi um fracasso, eu não lembrava dessa meta não, passa, próxima Tá, teve uma meta minha que era ler mais livros que foram presentes que eu não li Eu não tô nem, olha É o seguinte, eu achava que eu não tinha criado essa meta ainda e que ela ia ser uma meta para 2018 O que? Ela tava pretendendo esse tempo todo De vida que não me tenho E aí, me dei mal, porque eu realmente não cumpri isso e nem lembrei que era uma meta E tava achando que eu tava revolucionária criando essa meta agora e não era uma meta antiga que eu não... Não tive paciência, não tive paciência, li o primeiro livro e vendi Não, mas até pra vender, né? Quem quiser comprar, pode comprar, não vou ler mais, desistir de ler a semana porque eu não tinha nada, com paciência Ai meu Deus Ai, eu disse que ia ler, viu? Próxima meta foi ler audiobooks, não li, nem lembrava disso, gente, desculpa, mas... Tem que ajudar, faz uma coisa... É, e não... Agora você falou principalmente... Ah, principalmente não, se der em inglês porque eu já aproveito e já estudo, aqueles E eu peguei carona, eu fiz, ah, vou ler um livro e outro dia, vou ler, eu li que só, pensa como eu li Meu Deus, que diabo que mundo é esse, bicho? Meu Deus, é muito ruim A gente não cumpriu uma meta, mas não, mas deu certo, se conta HQ, eu li dois quadrinhos em inglês esse ano Conta, meta comprida, cheque, conta, conta, tudo bem E é pro lado de cá, é pro lado de lá Já sei, a gente faz as metas, anota na cartolina e prega aqui Na parede Pra gente lembrar, porque não adianta de nada, se você ouvir, você não lembra o que era a meta e o que não era E piama quando vê, tá tudo descumprido, não foi nem cumprido, não tem nem nada Ai, eu disse, você sabe que eu queria ler um livro em inglês e um em francês Como se não bastasse só um e um É, exatamente, porque, enfim, eu sinto falta de ler coisas em francês e tal, que é mais difícil, realmente, mas também não Ano passado, eu falei o quê? Quem tinha lido autores nacionais, imagina, foram tantos quantos eu gostaria E eu tinha lido tipo 19 e disse que queria ler tipo 20, e aqueles... Mas esse ano eu acho que eu lia tempo pra mim, que eu li mais autores nacionais Eu vou ser muito Pelé, sério, você leu tipo 30... Eu pego a meta e bota 31... Aí bota tipo, ah, eu quero ler 40 agora... Claro... Tem que cair uns pouquinhos... Eu não sei quantos, eu não fiz essa conta esse ano, mas eu acho que eu li autores nacionais... Mas eu acho que você leu mais, né? Uma quantidade boa, assim, tipo assim... Eu acho... Eu também acho, aí quando vê dois... Outra meta foi ler autores mais desconhecidas, eu acho que a gente manteve isso, né? Porque a gente não tem tanta mania de ler livros super bestsellers, não sei o quê, o tempo inteiro Então eu acho que a gente manteve essa característica A última meta que a gente estabeleceu no vídeo do ano passado foi que ia ter um projeto de um livro chamado S Não sei se alguém aqui acompanhou ou tava por dentro do que tava acontecendo nesse canal E não apenas no nosso canal, que a gente fez em parceria um projeto com o Yara do Contro Encanto Mas aí, né? A vida aconteceu E aí, o projeto realmente aconteceu Ele não foi finalizado, na verdade Digamos que ele foi aí, talvez, abandonado Sim Pecamos por isso? Talvez Mas também assim... Acontece, sabe? É, eu não fiquei triste Fiquei triste porque eu podia ter terminado, continuado, mas o livro não tava andando Assim, a gente, num consenso, a gente meio que não tava com vontade de ler o livro Não foi o que a gente esperava, vamos dizer assim, né? A gente esperava, acho que foi uma coisa muito maior E era uma coisa bem boring, eu acho Eu mesmo tenho preguiça de ler o livro quatro vezes pra descobrir o que é que tinha escrito Não, tá lendo achando, se quiser comprar eu vendo O quê? Tá vendendo tudo Eu tô aqui, ó Eu vendo essa câmera, eu vendo o Carol, aquele... Não, é canal O quê? Falta minha gente Foi o quê? Foi mais um fracasso Foi Mas nem só de sucesso vive a vida Eu acho Alto e baixo, né? Alto e baixo, sim, vida que segue, sabe? Deixa aqui nos comentários pra gente saber quais foram as suas metas pra esse ônibus E se você cumpriu com elas ou não Porque, né? Se vocês estão no mesmo barco que a gente Ou circularam pra alguns barcos mais prósperos Aqueles... Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal se não for inscrito e ligar a gente Ligar não, ligar pra gente não Seguir a gente nas redes sociais Valeu Valeu! Gente, eu tô literalmente, ninguém ia ganhar esse prêmio O prêmio é meu O prêmio é meu Ai, não sei comprar não, depois eu compro, deixa aí Tá bom Agora deixa pra mim O quê?